Eu vou deixar até vocês ouvir, pra ver se vocês me ajudam, e ver se eu não sou maluco, velho. Eu acho que minha mãe é meio doida. Amor, eu falei que eu ia comprar um bode, e era pra você falar, como é que você ia comprar um bode? Porque era pra você entender que eu ia comprar um bode, não um bode. Entendeu? Sonso. Amor, você tá bem, né? Você escreveu bode, como é que eu ia saber que é um bode? E pra que caralho você vai comprar um bode? Eu tô em live aqui, tá? Obrigado. O quê? Eu nem entendi, velho. Eu nem entendi porra nenhuma. Será que ela é o Sr. Armílio, versão feminina? Peraí, agora deixa eu continuar o que eu tava fazendo aqui. Peraí. Peraí, deixa eu ver. O que que é isso aqui? Peraí. Peraí! Amor, não era pra você saber que bode era bode. Era pra você achar que eu ia comprar um bode, não um bode. Era pra você não entender as linguagens femininas. Tô te estranhando. Aí é foda. Aí só porque eu sei o que que é um bode... Uai! Ah, queria que eu fosse um... Uai, você tá bom, né? Você lá em vai comprando um bode, é? Nossa Senhora! É bom demais! Você coloca um hortelãzinho assim, assim, fica muito bom, viu? O que que é isso, gente? Eu moro em Minas Gerais, tá? Porra! Eu não moro no Acre! Civilização chegou aqui! Lá, já que as meninas aqui usam o quê? Deixa eu desmutar aqui. Alô, voltei, voltei! E porra! Vem!